Vamos à participação da plateia, até três perguntas aos nossos palestrantes. Alguma manifestação? Aqui à frente, por gentileza. Gabino da Abrad, eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Uma das inovações que a NEO introduziu recentemente nos programas de eficiência energética foi a obrigação de que a distribuidora deve fazer uma chamada pública. Isso vai entrar em vigor a partir do ano que vem, mas as empresas deveriam já começar a exercitar esse processo. Algumas empresas já começaram a fazer esse procedimento, mas algumas têm reportado que não têm aparecido interessados. Então, eu não sei se você conhece em detalhes como é que isso está funcionando. E a pergunta que eu queria te fazer nesse sentido, ou seja, isso não seria um caminho para aumentar, digamos assim, essa participação da indústria no processo de eficiência energética? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Esse pleito até de que fosse feita a chamada, era um pleito nosso. A gente tinha conversado na época com o pessoal do Máximo aqui. E o que a gente tem feito, a gente tem um grupo dessas grandes indústrias. Nós já levamos várias pessoas lá para conversarem com essas pessoas. E eles estão se mobilizando. Existe uma inércia natural do processo em estar se preparando para esse tipo de oportunidade e apresentar os projetos. Mas já existe, sim, e a gente considera isso um passo fundamental. Foi fundamental esse tipo de ação. Eu posso fazer um comentário, rapidamente? O nosso amigo que fez aquela pergunta do fundo, sobre a necessidade. Ele ainda está aí? Está ali. É isso. Quando a gente fez os fundos setoriais, o Gabino está aí, ele lembra a história. A história dos fundos setoriais, a gente tem no Brasil fundos setoriais de pesquisa e desenvolvimento. Tem o fundo de energia lá. E tinha uma legislação que proibia o acontinenciamento daqueles fundos. Praticamente obrigaria a aplicação dos fundos no ano. Obrigaria a ter um fluxo contínuo de projetos. Eu acabei saindo do ministério, não acompanhei muito mais a legislação, não sei como é que está, mas um levantamento recente que a gente fez, o CETENERG, que era o Fundo Setorial de Energia, ele deve arrecadar quanto? Uns 300 milhões de anos? Acho que mais, né? Talvez por aí. Ele tinha orçado, no ano, 70 milhões, sendo que 35 milhões eram de restos a pagar de projetos passados. Aonde que esse dinheiro vai? Para onde que ele está sendo investido? Do dinheiro que era para ser investido em tecnologia. Então, uma das grandes, abre aspas, vantagens desse PE, das distribuidoras, foi que esse dinheiro não fosse para um fundo, não fosse para algo que fosse contingenciado. A ideia era manter esse dinheiro circulando no mercado. Estou certo, Gabriel? A ideia é que a gente pode aperfeiçoar, melhorar, mas a ideia de que quando a gente bolou, quando as pessoas que estavam participando disso, era garantir que esse dinheiro estivesse disponível para a sociedade. longe do contingenciamento do governo. E é o que a gente tem tentado fazer, com alguns problemas ou não, mas está se caminhando, né? Já que eu fui... Desculpa, como eu fui citado, gostaria de fazer um esclarecimento. Quando eu falassei de um fundo, não estou propondo esse tipo de fundo. A minha ideia, talvez não nem ideia, mas o fato é a reflexão, que da maneira como ele fica, para as empresas, cada uma delas nos vários setores, cada uma delas decide como é que ele vai gastar, esses recursos são pulverizados. Historicamente, quando a gente vê desde o início dos programas de P&D, era uma repetição, da repetição, da repetição, da repetição, do mesmo projeto, sem nenhum resultado prático. O que eu digo é, por exemplo, as empresas, elas poderiam se juntar, essa é uma proposta que eu tenho feito internamente aqui, de que as... de que identificadas, as próprias empresas poderiam identificar temas que são de interesse comum, porque entende-se que é um dinheiro público, é um recurso público, e ele teria que voltar para benefício em termos de qualidade para toda a população. Não faz sentido que uma empresa que tem muito mais recursos, ela puder gastar 30 milhões de reais no ano, e outra que puder gastar 15 mil, nunca vão conseguir fazer nada em benefício comum. A ideia seria, todas elas podem juntar, elas podem encontrar, por exemplo, a BRAD, qual é o tema estratégico, prioritário desse ano? Nós temos 300 milhões de... Onde que nós vamos, e de que maneira nós vamos destruir esse conhecimento para todos? Essa é a ideia, não estou propondo tirar recursos. Não, não, não estou... Sim, e eu já tive a oportunidade, quando entrei aqui, eu fiz uma proposta de um projeto para o CET Energue, e aí que eu conheci um pouco, mas foi um projeto que foi extremamente inovador, só que na prática dos resultados, da maneira como foi executado, ele simplesmente, infelizmente, foi perdido em termos de benefícios. Vamos a última questão aqui, o senhor está com o microfone, tem aqui a Bianca, então a Bianca e o senhor ali. Boa tarde, a minha pergunta vai para o Mauro Guimarães Passos. Mauro, são duas perguntas, na verdade, e um esclarecimento. Primeiro, esclarecimento, no portal da NEL, a gente tem no nosso centro de documentação, uma área que é aberta para divulgação de trabalhos acadêmicos, então, como o evento está sendo transmitido pela internet também, eu acredito, já fica tão esclarecimento para os participantes da academia, de que existe mais esse canal também de divulgação dos projetos e que está aberto para quem quiser mandar os trabalhos para cá. E aí, uma outra questão que é a seguinte, é sobre a difusão mesmo dos trabalhos técnicos relacionados à energia elétrica. Eu queria saber, eu estive no último CEND, e a gente percebeu lá, eu e os outros participantes da NEL, que pelo menos 80% dos trabalhos que estavam sendo apresentados ali, adivinham do fundo de P&D ou de eficiência energética. Então, são duas questões. Em primeiro lugar, eu queria saber um pouco mais disso que você comentou, da dificuldade da divulgação e da implementação desses trabalhos que são desenvolvidos no Brasil. E uma outra coisa que eu já ouvi também, é que muitas vezes os trabalhos que são desenvolvidos pelo P&D e pelo fundo de eficiência, posteriormente eles encontram dificuldade de serem replicados em outras empresas do setor, porque já não se tem mais o apoio da inovação tecnológica, já não é mais propriamente uma inovação, mas se pretende aplicar essas soluções em outras empresas e não se tem mais o estímulo econômico por meio da agência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses assuntos. Obrigada. Eu acho assim, primeiro eu queria deixar registrado, até porque estou aqui na ANEL, a convite da ANEL, a ANEL tem sido uma parceira de primeira linha com o Instituto. Nós já fizemos cartilhas solares e agora vamos lançar uma cartilha, no dia 13 de dezembro, no evento da Ibeólica, sobre a geração distribuída, no caso de mini geração eólica, que também é um outro projeto que tem tudo a ver. Eu venho recentemente de um encontro da Embrapa, onde a discussão é como se levar a energia renovável para o campo, seja ela solar ou eólica, em pequena escala, que teria ali um espaço imenso para isso se desenvolver. A nossa preocupação maior é, porque eu vejo assim, hoje tem um P&D da Tractibel junto com a WEG em Santa Catarina, que é um P&D, no caso de energia solar. Ali vai se poder saber, isso está sendo monitorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e vai se poder, não tem nenhuma placa que foi buscada no fabricante, todas compradas no mercado, as que estão disponíveis hoje. Todas as tecnologias em energia fotovoltaica estão sendo medidas desde maio e vão ser um ano monitoradas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Um projeto fantástico, que vai poder dizer para cinco regiões do Brasil qual é a melhor tecnologia em função da insolação daquela região. Agora, essas coisas ninguém sabe. O que eu acho que é essa questão da falta de comunicação na questão da pesquisa e desenvolvimento, já foi citado aqui várias vezes, que é recurso público. Eu sei que é público. E por ser público, mais ainda eu reclamo de não ter uma divulgação. Isso era para estar em outdoor. Olha, quem quiser conhecer o que está sendo desenvolvido em pesquisa no Brasil, tem que ser público, porque o recurso é público. A gente, claro, está no nosso site, parece que a gente já resolveu a nossa parte. Mas, ao contrário, a gente tem que dizer quantos trabalhos estão sendo feitos, aonde, por quem, com que objetivo. Eu sou do setor há 41 anos. O que tem de malandragem em pesquisa e desenvolvimento de empresa não é pouco. Eu acho que, não sei se tem auditoria, mas se tivesse, a gente ia identificar que muitas coisas são repetitivas, muitas coisas não chegam a lugar algum, e a gente fica, às vezes, até constrangido de tocar nesse tipo de assunto. Mas, eu vejo, assim, a necessidade das coisas serem do conhecimento de todos é fundamental. E, muitas vezes, infelizmente, a gente desconhece. O P&D da Tractibel, que eu me refiro, é quase 40 milhões de reais. Tu podia ter ali 0,01 para divulgação, promoção, levar escola, levar dinheiro, levar alunos para lá. Ver o que está sendo feito lá. Fica na beira da BR-101. Nós não estamos falando de uma planta solar na Amazônia. Então, eu acho que são coisas que, talvez, na discussão que está sendo feita na DEL, também ter um percentual do valor que está sendo destinado à pesquisa para promover. Quantos alunos de engenharia não gostariam de conhecer plantas pioneiras ou trabalhos de pesquisa que estão sendo feitos no Brasil e não conseguem ter acesso? Sua questão ali, terminamos com o doutor S. Meu nome é Celso, eu trabalho aqui na casa, e a minha pergunta é para o senhor Mauro Passos. Senhor, como expert na questão da energia alternativa, gostaria de saber a sua opinião a respeito da regulamentação recentemente feita aqui na casa sobre a microgeração? No meu caso, assim, eu acho que ela foi bastante tímida. Ela poderia ter sido um pouco mais ousada para desenvolver essa fonte que realmente promete muito para o futuro. O que o senhor acha dessa questão? Primeiro, fazer um reparo. Eu não sou esperto de nada. Eu até acho que depois de um tempo, a gente tem muita dificuldade, esse negócio de celular, essas coisas. Eu tenho assim, eu fico apavorado como é que as pessoas bem pequenas são muito mais expertas do que eu. Mas, tu te refere a 482? Eu acho assim, nós fizemos, nós estamos fazendo um esforço grande. Essas coisas, nada acontecem de graça e nem caem no teu colo. A gente tem o projeto 50 telhados, que nós prevíamos que 50 cidades do Brasil implantassem 50 telhados a final do ano. Felizmente, antes do final do ano, já temos os 50 cidades com telhado. Isso começou em Uberlândia, em Minas Gerais. Nós temos o selo solar que está ajudando também nisso. E também recebemos um recurso de um fundo alemão, que era fundo perdido, para ajudar a que se chegasse a isso. Claro que é um movimento tímido, mas aquilo que eu tinha te falado. Nós tínhamos 100, passamos a ter 200 em dois meses. Dobrou. Agora, tem uma coisa que vai acontecer. E ninguém esperava. Ela vai acontecer por essas coisas... Está aqui o pessoal... Sabe por que vai acontecer? Em larga escala, a energia fotovoltaica, residencial, comercial, shopping, estacionamento, o que tu imaginar, casas como... Por causa da tarifa que está sendo praticada. Vocês imaginam, são 26... Reajuste de 26% de tarifa. 30% em algumas concessionárias. Eu sei que é por causa da térmica, eu sei que é por causa daquilo, mas para quem fazia as contas e faz as contas, para ver se podia ou não colocar energia solar na sua casa, se ele tem um dinheiro na poupança, ele pega na hora e bota. Porque na poupança, ele jamais vai ser remunerado ao preço da tarifa que ele está sendo reajustada. Então, o reajuste tarifário vai ser o maior incentivo à energia renovável no Brasil. São aqueles paradoxos que a gente, às vezes, é surpreendido. Mas eu acho que talvez outra discussão que comece a ser feita aqui dentro da ANEL, acho que vai ter até alguma chamada pública para revisão da 482, eu acho que tem que começar a se pensar na possibilidade do excedente não ser acumulativo. Entendo que na época que se decidiu isso, foi muito inteligente a agência em tomar essa decisão. Por quê? Porque era uma coisa nova. Se tu começa a dizer para a concessionária que o excedente ela teria que pagar para alguém, ela já não facilitou, ia dificultar ainda mais. Então, eu acho que pelo pioneirismo, a ANEL foi muito hábil, porque quando tu queres criar uma coisa nova, a primeira coisa que tem que fazer é tirar os bodes da sala. Evitar que tenham resistências àquilo que está querendo implantar. Eu acho que nesse sentido, é mais ou menos isso que está pegando. Eu acho que no futuro pode-se pensar sim, porque tu vai ter possibilidade, eu estava vendo agora, é recente, na China, na Índia, por exemplo, mais de 40% do que está sendo investido em telhados solares está em atividades comerciais, onde as pessoas estão colocando em estacionamentos, estão colocando em supermercados e fazendo também ganho econômico, não só de energia do excedente. Eu acho que isso vai ser um processo e com certeza vai avançar. Uma pergunta para o Rodrigo, você mencionou a ISO 500001, e eu estive num evento no final de setembro passado, lá em Santos, com o pessoal do setor elétrico e setor de petróleo, mais o pessoal de OIM, e lá nós fomos provocados em relação a essa norma que está sendo incorporada pela BNT, eu acho que até o final desse ano ela está traduzida, incorporada no sistema BNT, e fizeram uma questão lá para a Nel, que até eu vou provocar você, no sentido da gente ter a visão aí do segmento de consumo, e certamente a norma que trata da gestão de ativos, eu também concordo que ela pode permitir ganhos significativos de eficiência ao longo, não só do segmento de consumo ao longo de toda a cadeia, mas é um processo que tem sido conduzido dentro de uma ótica de gestão das empresas, tanto do lado da produção, transmissão, distribuição, quanto do lado do consumo. Mas uma parte da discussão lá nesse evento entendia que o regulador poderia induzir isso, incentivar, talvez até regulamentar uma certificação ou coisa do gênero. Como é que você vê essa atuação do regulador, de certa forma, que talvez possa ser até uma interferência dentro do modelo, do modo de gestão das empresas ou das companhias da cadeia de válido da indústria de energia elétrica? Eu acho o seguinte, baseado no que a gente já conversou com a indústria consumidora e do que a gente tem conversado com o pessoal, ações que vão no sentido de incentivar, que dêem sinais regulatórios de incentivo, eles são sempre bem-vindos. Alguma coisa que vem no sentido de impor, imposição, restringir alguma coisa, primeiro ele sofre, no primeiro momento, uma resistência dos agentes que vão ser enquadrados naquela regulamentação, porque, o Gavino está aí, pode me dizer, se não, o primeiro momento, qualquer regulamentação dessa implica em custo. É o primeiro momento, é o que se enxerga. Mas se existe um sinal, eu não consigo ver isso, talvez hoje aqui no segmento de distribuição, foi mais ou menos na excelência que você perguntou, transmissão e geração. No sentido de consumo, de quem está consumindo, eu acho que naturalmente, como todas as outras ISOs, eles vão migrar para isso daí. Porque, naturalmente, o mercado vai começar a exigir ações dessa natureza. Vou te dar um exemplo de como é que aconteceram coisas nesse sentido. O país que hoje tem o maior número de ISO 50001 é a Alemanha. Certo, Alex? Você tem acompanhado isso? Você sabe por quê? O governo pagou, abre aspas, para essas empresas implementarem os programas de ISO 50001. Seja por meio de incentivo, seja por meio de disponibilizar profissionais, seja por meio de redução de alguns impostos. Então, existe uma orientação para se caminhar nessa direção. E uma adesão voluntária. Quando algo dessa natureza acontece, que o empresário, que o empreendedor enxerga uma vantagem, ele vai naturalmente naquele caminho. Se não for isso, é a pressão de mercado. Então, por exemplo, ISO 9001. Hoje, se você não tem ISO 9001, você não vende para fora. ISO 14001 é a mesma coisa. E assim vai indo. E aí nós vamos chegar na ISO 5001 da mesma forma. Então, assim, qualquer sinal que seja dado, olha, vamos supor que você pode abater esse valor do que você paga, do seu imposto de renda, que você vai colocar isso na sua ação da lei do bem, por exemplo. Absolutamente, eu tenho certeza que um grande número vai me ligar naturalmente para isso. Porque existe uma direção para isso. E vai existir um ganho da sociedade em relação a isso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem espaço para caminhar, sim. E se você quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas o outro, eu não sei se a gente, nesse momento, tem espaço no setor elétrico, com fragilidade, do jeito que está. Respondi a sua pergunta? Bom, agradecemos as ótimas contribuições dos participantes dessa mesa, a participação da plateia. Terminamos o painel número 2.